que sejam nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome as palavras do nosso mestre Jesus foram anotadas seus ensinamentos por João, por Mateus por Lucas e Marcos nós vejamos então, segundo as anotações de João, no capítulo 14 há o relato de quando Jesus começa a se preparar para a separação dos seus discípulos e ele então a partir daí começa a dizer, lá no capítulo 14 do invadiado de João, item 1 a 3 estava se preparando para a ceia e diz há muitas moradas na casa de meu Pai eu vou para vos preparar o lugar e assim que estiver pronto irei buscá-los para que estejais comigo onde eu estiver então nesta passagem é que se inspira hoje o nosso tema e quando falar estamos falando falando nesta passagem do tema também há outra passagem ainda nesse mesmo momento em que ele diz eu vou para o meu Pai porém não vos deixarei órfãos se me amarres e guardar os meus ensinos eu rogarei o Pai e ele vos enviará um outro consolador o Espírito verdade e repetirá tudo que vos tenho dito e vos falará de muito mais que por hora não podeis suportar e ficará convosco por todo sempre e esse Espírito de verdade constante prometido ele teria que aguardar um período realmente de maturidade de amadurecimento no momento em que a humanidade atinge e os questionamentos sobre a situação pela qual passa por que tanta dor por que tanto sofrimento por que tanta injustiça e esses por que por que por que por que é sinal de que despertou para a racionalidade a inteligência expulcou então nesse momento que começa a raciocinar a refletir dizem os estudiosos filósofos que a pergunta é a base da filosofia quem pergunta quer saber e é o momento que o terreno está arroteado para a semeadura do consolador prometido por Jesus então é isso que vem à terra este que teve a incumbência de ser realmente o missionário para trazer-nos o consolador mas não veio só veio com uma pleia de espíritos uma verdadeira equipe para poder dar sequência a promessa de Jesus primeiro foi o aporte dos espíritos dos espíritos batedores que sacudiram o movimento a sociedade chamando a atenção e caindo quase com uma coqueluge naquele momento os famosos fenômenos das mesas girantes então aquilo divertia a sociedade à época porém passado o momento do despertamento dessa sacudidela que foi o aporte dos fenômenos de efeitos físicos é o momento em que esse missionário atinge também os 50 anos de idade referimos-nos a Hipólito Leão de Nizar Rivail ele professor pedagogo educador cientista que era de origem católica educado no instituto de Pestaloz em Verdana Suíça com 50 anos ele recebe a notícia de um de seus amigos que às vezes estavam dançando às vezes estavam se agitando como estudante do magnetismo para ele não é novidade às vezes pode se movimentar por efeito do magnetismo numa segunda em Sancha eis que o amigo vem e diz não, mas às vezes agora estão falando e eles mais vezes não falam se há um efeito inteligente há que ter uma causa inteligente despertou o interesse e ele então resolve presenciar que tal efeito é esse das mesas falantes e então é o primeiro contato com ele com as manifestações dos espíritos e essas manifestações ele analisa o efeito inteligente a causa por trás desse efeito há que ser inteligente e essa causa se identifica como espírito ou gênio é o seu primeiro contato daí vai desdobrando vem a identificação da sua missão ele então tenta declinar disso considerando que viam outras pessoas com melhores possibilidades e o espírito verdade então diz a ele que não haveria motivo para ele se vangloriar por uma missão que ele não tinha nem começado isso está no livro obras póstumas quando ele consulta o espírito verdade e então ele se souber dar cabo da sua missão os homens saberão reconhecer o seu valor porque reconhece o valor da árvore pelo valor dos seus frutos então ele assume a missão dar pleno cumprimento dela e aí vem através da sua dedicação o primeiro livro lançado em 18 de abril de 1857 o livro dos espíritos então em um livro dos espíritos nós vamos ver a questão 625 ali Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo de perfeição que Deus oferece aos homens para seguir de modelo e guia e a resposta é Jesus então fica ali patente que o nosso modelo e guia é Jesus então o espírito é seguidor de Jesus da doutrina cristã da doutrina de Jesus aquela doutrina primitiva que ele legou aos seus discípulos e pediu a eles e confirmou com eles se me amardes e guardares meus ensinos eu rogarei o Pai e ele vos enviará um outro consolador eles eram prova de amor preservaram os ensinos que chegaram até nós apesar das alterações das inserções das deformações porém ele previra esse consolador repetirá o que vos tenho dito repetir com que objetivo restaurar resgatar o ensinamento cristão primitivo da sua pureza da sua essência e vos falaram de muito mais que naquela época não podiam suportar agora já podemos estamos ansiosos queremos saber dos detalhes esse é o objetivo do consolador prometido então são os ensinos de Jesus que vão ser desdobrados pelo consolador como ele prometera e nós vamos observar uma outra questão muito interessante onde se sedimenta todo o nosso raciocínio é a questão 919 a supermunta a ali exatamente no finalzinho da resposta vamos ver ali a resposta que os espíritos nos dão em que sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura com este objetivo primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes e agora vos damos as instruções precisas que cada um se ache incumbido de espalhar então vejamos o objetivo que eles ditaram o livro dos espíritos foi exatamente eliminar a mínima dúvida que possa restar acerca da imortalidade da alma vejamos ele veio à terra ele doou a sua existência física em holocausto para demonstrar a imortalidade da alma quando ele ressurge no terceiro dia no domingo chamado domingo de páscoa ele demonstra exatamente que não morreu que está plenamente vivo morreu o corpo de carne mas ele ressurge em corpo espiritual e convive com os discípulos por um período de 50 dias complementando os seus ensinamentos então isso é muito importante por quê porque a partir desta ratificação da questão 919 vejamos que a proposta do consulador é desdobrar os ensinamentos de Jesus hoje fazendo um aprofundamento porque a humanidade tem condições de entender e a necessidade de estabelecer essa convicção a certeza da nossa imortalidade porque através dessa certeza nós vamos ver mais à frente ainda quando fala exatamente da vida futura do ponto de vista se nós tivermos certeza em relação à vida futura nós teremos então também a possibilidade de falar sobre essas moradas que existem exatamente no reino de nosso pai há muitas moradas na casa do meu pai e aí os espíritos esclarecem mas que moradas são essas e onde que é a casa do pai a casa do pai na ótica dos espíritos é o universo infinito mas o universo não se restringe única e exclusivamente ao nosso sistema solar é a abrangência de todos os sistemas que existem miríades de estrelas como centro de outros sistemas que os nossos equipamentos mais sofisticados os telescópicos tem um certo limite mas prossegue muito além então isso não podemos nem dizer que vai até o infinito ele tende ao infinito porque o infinito não tem limite esses mundos esses mundos todos pertencem à casa do pai o espaço infinito e as muitas moradas são multiplicidades de mundos que orbitam e nós então podemos observar que no capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo o título dele há muitas moradas na casa de meu pai e vemos ali Jesus dando um exemplo de uma dessas moradas quando ele narra a parábola de Lázaro e o mal rico ele diz que havia um cidadão rico um homem muito rico e Lázaro era um pobre coitado feridento chaguento miserável sem recurso nenhum ele implora as migalhas da mesa do rico e o rico não lhe dá mínima atenção trata com indiferença com desprezo e eis que ambos vêm a morrer então nesse momento em que eles vêm a morrer ambos se encontram na continuidade da vida morreu o corpo físico e Jesus está falando o que? na vida futura a vida pós-morte física e eis que então narra Jesus ele o rico contempla agora Lázaro no seio de pai Abraão ou seja aquilo que o povo judeu mais ansiava mais desejava era exatamente estar no seio de pai Abraão assim sendo ele contempla e pede a pai Abraão pai Abraão permiti que Lázaro venha molhar o dedo na água para me descedentar e o pai Abraão responde como foi que você procedeu quando ambos estavam na terra e ele então chega à conclusão que na terra ele semeou e agora estava colhendo na vida espiritual e então pai Abraão diz quem aqui está não pode passar para aí quem está não pode passar para aqui e ele então implora pai Abraão permiti que um um dos mortos ou Lázaro vá avisar meus cinco irmãos que eles estão na terra para que não caia nesse erro esse engodo e pai Abraão responde eles têm as leis dos profetas se quiserem utilizem usem-nas mas aí retruca ainda o mal rico mas se um dos mortos voltasse eles dariam atenção e pai Abraão diz eles não dão atenção às leis dos profetas mesmo que um dos mortos voltassem não dariam atenção Jesus então falou da vida futura falou da beatitude de Lázaro no seio do pai Abraão e do mal rico no sofrimento mesmo são duas moradas distintas na casa do nosso pai no estudo que nós encontramos no livro dos espíritos no capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai no item 2 Allan Kardec desenvolve então o tema diferentes categorias de mundos habitados então didaticamente ele classifica em cinco tipos de mundos o primeiro tipo são os mundos primitivos os mundos primitivos a terra já passou por ele na época da sua formação é onde se destacando a nebulosa é uma amboloide uma bola imensa de uma massa gasosa até que ela vai passar por essa solidificação como os nossos cientistas já aventaram essa hipótese do Big Bang a teoria do Big Bang então nessa fase do resfriamento é a fase de mundo primitivo não há mínima possibilidade da manifestação das vidas orgânicas ainda na segunda categoria são os mundos de expiação e provas então isso nós conhecemos de perto exatamente como nós estamos esse nosso orbe nosso planeta terra está nessa categoria de expiações e provas ou provas e expiações então por que é onde nós estamos no processo de desenvolvimento de crescimento o desabrochar das potencialidades da alma as provas são as vicissitudes da vida material são as dificuldades são os problemas tudo que nos coloca em xeque para desenvolver as potencialidades da alma é o enriquecimento é o crescimento é o desenrolar da nossa evolução porém nem sempre nós procedemos de forma correta a nossa aprendizagem faz na fase da ignorância por ensaio e erro e através dessa aprendizagem dessa aprendizagem então passamos a ter um processo de reajuste de purificação de descartar as impurezas que possivelmente vão se aglutinando em função das paixões e dos vícios então nós temos a oportunidade de experienciar tudo o que desejarmos porque esse é o exercício do livre-arbítrio então somos autônomos a usar o livre-arbítrio e quem usa a expressão disso também é o mestre dos mestres a semeadura livre ele revela exatamente a liberdade de escolha que cada um de nós temos mas a colheita é obrigatória ele diz a semeadura livre então na hora de semear podemos semear qualquer semente mas na hora de colher não colheremos algo diferente da semente que tenhamos lançado no solo da nossa existência então se a semeadura foi boa progredimos colhemos o fruto sazonado mas a semeadura não foi de melhor qualidade vamos colher os frutos dessa semeadura infeliz isso chama-se o que? expiação ou seja libertar-se das incrustações das nossas experiências menos felizes a terceira categoria e é por onde nós estamos caminhando agora chama-se regeneração estamos observando a ebulição que existe no seio no íntimo da sociedade da sociedade humana em todos os países e este essa informação é o momento de transição nós estamos na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração onde realmente estaremos numa profissão evolutiva superior ainda teremos a presença do mal como nos dizem os espíritos mas bem atenuado porque ainda é um período de recuperação vamos dizer e nesse período de regeneração há um momento de crise que é exatamente é esse momento de transição planetária e regeneração para expiação de expiação para regeneração e todos nós estamos tendo oportunidade de fazer a nossa experiência os que forem realmente recalcitrantes teimosos renitentes não podem impedir a marcha do progresso o progresso coletivo e como a morada está ascendendo não é mais somente os seus habitantes a moradia está ascendendo então aqueles que não acompanharam este progresso tranquilamente terão outro local pertinente ao seu grau de evolução e serão recambiados para este novo planeta e a exemplo disso nós encontramos exatamente a informação de um dos orbes de Capela Capela é uma estrela da constelação do Cocheiro então não foi de Capela que ele veio ele veio de um dos orbes de Capela a exemplo quem sair da terra para outro outro mundo numa situação de mundos de expiação e prova ele estará deixando não o sol estará deixando a terra porque a terra é o orbe que nós habitamos assim também ocorreu com Capela sendo o sol do sistema planetário lá da constelação de Cocheiro vieram então para a terra e nós podemos ter uma visão desta saga exatamente no livro que é o marco da mediunidade de Francisco Canto Xavier e também da Lavra de Emmanuel o seu guia seu mentor espiritual estamos nos referindo no livro A Caminho da Luz fala ali narra a hipopeia da formação do nosso planeta o período gasoso o período das evoluções até o resfriamento e vem falando em toda essa época evolução de uma forma sintética e relata então as duas vezes em que Jesus esteve aqui presente a primeira na época da formação e a segunda quando ele vem desenvolver o messianato dele mais ou menos há dois mil anos atrás então é muito importante para que possamos entender essa progressão que venhamos a estudar exatamente a época da formação do nosso planeta ali está presente os exilados de Capela que vieram para a terra Capela ascendeu uma categoria superior e esses espíritos rebeldes não podiam mais lá permanecer tiveram as suas últimas chances e vieram então exilados para a terra e aqui na terra eles continuaram o processo evolutivo mas no mundo que era primitivo então nessa condição primitivo entrando em transição para o mundo de provas e expiações eles passaram a contribuir a colaborar para o processo evolutivo do nosso orbe e a partir então desse estado de transição quem realmente sair vencedor dessas dificuldades dessas provas e queiramos que todos nós estejamos novamente continuando a renascer aqui neste planeta abençoado maravilhosos planeta azul estaremos então no mundo de regeneração onde o mal não terá tanta força a mais o bem começa a predominar e ainda vamos ter algumas arestas a serem apuradas daí vamos para o quarto a quarta categoria de mundos habitados os mundos ditosos os mundos ditosos o bem predomina praticamente o mal já extintos e os espíritos que lá habitam ainda tem necessidades evolutivas de reencarnar e continuar seu processo evolutivo porém cada vez mais aperfeiçoado os seus corpos mais sutis o processo evolutivo realmente mais acentuado mais aprimorados em função do grau de evolução que vão conquistando e finalmente o quinto e último última categoria são os mundos celestes ou divinos os habitantes deste essa categoria de mundo não tem mais necessidades evolutivas de voltar aos mundos físicos de habitar corpos de carne no processo evolutivo então eles já estão entre os chamados espíritos puros e podemos observar que no livro dos espíritos também vamos nas questões a partir da questão 97 também encaixa ali exatamente falando da morada vamos falar dos habitantes e ali Allan Kardec pergunta se havia realmente assim uma categoria entre os espíritos uma divisão entre os espíritos e os espíritos então apresentam uma divisão em três ordens dizendo que existem aqueles que estão no começo do processo evolutivo então esses são os espíritos imperfeitos estão no processo que há então nesse processo evolutivo os espíritos imperfeitos vão habitar o que? o mundo de expiações e provas depois existem aqueles que já estão no topo do processo evolutivo são os espíritos puros esses vão habitar exatamente os mundos celestes ou divinos mas eles nos dizem e existe aqueles que estão no processo ainda intermediário no processo evolutivo então esse compõe a segunda ordem e na segunda ordem estão os bons espíritos esses o mal já não predomina mas ainda tem muito que desenvolver e aí dentro dessas três ordens Allan Kardec então utilizando a sua didática a sua pedagogia sentiu a necessidade exatamente de entrar em detalhes para poder facilitar-nos a compreensão e ele coloca em relevo as diferenças dos espíritos que compõem subdivididas as três ordens em dez classes e essas classes então tem as suas nuances as suas características e nessas dez classes vamos observando que a classe mais numerosa está na terceira ordem cinco classes depois nós vamos observar que na segunda classe estão lá quatro na segunda ordem quatro classes e na primeira ordem apenas uma não existe mais divisão então na medida que o espírito vai progredindo ele vai passando transitando por essas classes e assim ele nos diz Allan Kardec que esta escala espírita pode ser considerada exatamente como a chave da ciência espírita como vamos entrar em relacionamento com os espíritos há necessidade de saber com quem estamos nos relacionando e essa chave da ciência espírita e a ciência espírita está exatamente no exercício da mediunidade da faculdade mediúnica da manifestação dos espíritos que possam que podem estar em diferentes categorias de mundos e se manifestarem no momento em que haja essa permissão e as condições adequadas então se nós tivermos domínio desta chave teremos relativa facilidade em de uma certa forma controlar e estarmos senhores da situação durante o processo o fenômeno da mediunidade continuamos a observar que dentro desta angulação muita curiosidade se tem tanto não tanto quanto no conhecimento da cultura da doutrina espírita que se apresenta do seu tríplice aspecto o aspecto científico o aspecto filosófico e o aspecto religioso ou aspecto moral então com relação ao aspecto científico o espiritismo realmente se apoia em todo o progresso científico conquistado pela evolução da ciência humana e diz mais se a ciência demonstrar e que ele esteja em algum campo equivocado ele vai acompanhar a ciência que demonstrar isto para que não seja ultrapassado porém não é da alçada do espiritismo entrar em concorrência com o conhecimento científico tradicional do campo da própria ciência porque o espiritismo tem um campo propício e esse campo é o mundo espiritual e o instrumento que ele tem para vasculhar o mundo espiritual é o médium a mediunidade e todo o fenômeno dentro desse campo tem leis que regem os fenômenos e quais são essas leis são as leis que regem o intercâmbio espiritual através do fenômeno chamado mediunidade esse é o campo específico da ciência espírita os experimentadores os cientistas que estão interessados em conhecer exatamente a plenitude da alma hoje tem um campo vastíssimo quando estuda no livro dos espíritos da emancipação da alma é a chave para pesquisar a ciência da alma a alma se coloca desnudada durante a emancipação da alma o fenômeno de dupla vista então é riquíssimo esse campo científico da ciência espírita temos então muito o que aprender muito o que desenvolver no campo filosófico nós estamos a filosofia espiritualista esta é a árvore em que também a doutrina espírita está repousando faz parte da filosofia espiritualista porém a filosofia espírita é como se fosse uma árvore forandosa ela se ramifica então todas as doutrinas espiritualistas que tem por base a raiz a existência de Deus a existência sobrevivência imortalidade da alma penas e recompensas essas são as raízes da filosofia espiritualista então esse tronco se eleva e depois temos a multiplicidade de doutrinas de religiões cada um desses ramos da árvore da filosofia espiritualista a doutrina espírita então trata com especialidade o espiritismo traça com especialidade a filosofia no aspecto da doutrina espírita então são aqueles detalhes prometidos por Jesus e mais tarde ao enviar o Consulador ele falaria daquilo que naquela época não poderia ser suportado hoje suportamos então entra em detalhes para que possamos continuar o nosso progresso continuar a nossa evolução podemos observar ainda mais que a ciência também já admite e não aceita mais que só a terra é habitada então não existe ainda equipamento instrumentos para pesquisar a vida fora da terra por quê porque se for procurar a vida fora da terra igual a nossa com a estrutura que nós temos é óbvio que essa experiência vai ser fracassada porque para que existisse a vida semelhante a nossa haveria que ter situações idênticas a do nosso planeta oxigênio temperatura as condições ambientais principalmente a temperatura vejamos nós estamos equidistantes do sol a distância exata para a manifestação da vida se a terra aproximar um pouquinho mais do sol torra tudo não há condição de vida se afastar um pouco congela tudo não há condição de vida então ela gira em torno do sol equidistante o espaço necessário para que haja a manifestação da vida e um outro orbe um outro mundo para reunir essas condições teria para poder ser habitado por nós o habitante semelhante a nossa estrutura teria que ter as mesmas condições então já começa realmente a ciência na consciência de que cada planeta vai ter características próprias já o projeto de criar exatamente como se fosse redomas para criar uma vida artificial quiçá na lua fazer um laboratório onde tivesse como se fosse uma redoma e dentro dessa redoma as condições ambientais pertinentes ao nosso habitat aqui da terra criando artificialmente esse ambiente lá e também quando as pesquisas que fizer as pesquisas espaciais o homem terá que ter a criação daquela situação dentro na espaçonave quanto nas vestimentas e roupas pelas quais vai utilizar reproduzindo as condições ambientais do nosso planeta ele respira oxigênio vai ter que ter necessidade de oxigênio a temperatura varia ele vai ter que ter uma roupa que o proteja ou do calor excessivo ou da friagem excessiva do frio excessivo então vejam existe um outro fator quem não estuda doutrina espírita coloca para nós como fundamental que todo espírito quando muda de orbe muda de planeta muda de mundo o espírito muda o perispírito como nós mudamos de roupa então vejamos há uma outra característica ou seja o espírito quando vem ao nosso planeta o seu perispírito se reveste da substância pertinente ao nosso planeta a terra ele é saído da terra ele novamente deixa aqui essa substância que pertence ao nosso planeta e isso para que ele possa interagir com o processo material do nosso planeta então nessas viagens espaciais ainda não se leva em consideração esse corpo sutil e aí a tendência é que hajam realmente complicações dificuldades para se readaptar em determinadas condições no retorno ou períodos e coisas que vão descobrindo com o passar do tempo mas vejam nessa curiosidade aí recebemos a maravilhosa notícia de que a NASA voltou a lançar mais uma sonda no dia 30 de julho próximo passado a sonda chamada Esperance ou Esperance melhor corrigindo a Perseverance então essa sonda a sonda Perseverance com destino a vasculhar Marte procurando ali vestígios do passado deste planeta recolher material e trazer para que possa ser analisado aqui no nosso planeta então vejamos vai chegar lá a previsão é em fevereiro do ano vindouro de 2021 a sede de conhecimento mas vamos observar que eles vão analisar o material que vai ser trazido isto já é um processo de uma relativa maturidade porque uma dessas sondas enviadas a fazer uma pesquisa em outros planetas no passado quando retornou ao nosso planeta retornou em órbita na Terra eles aproveitaram para fazer uma escaneada no nosso planeta a título de curiosidade em ver qual seria o registro que essa sonda faria essa espaçona faria e então escanearam exatamente o deserto do Saara e qual foi a resposta é um planeta inóspito inabitável inabitável o nosso planeta eles ficaram escandalizados porque tudo as informações tudo que eles conseguiram no termo de registro passou a ser questionado coisa que não é habitado mas se nós o próprio planeta a sonda não teve a sensibilidade para registrar as vidas que existem no deserto que estão ali na própria areia vivendo ali e aí generalizou não existe vida no nosso planeta então todas aquelas levantamentos que foram feitos passaram por um crivo de questionamento de reajuste isso valeu experiência porque agora estão mais abertos a procurar um outro tipo de vida diferente da nossa mas também vejamos será que a doutrina espírita já fez algum comentário sobre a vida em outros planetas sim Allan Kardec inseriu na revista espírita o ano dela de 1858 a revista que ele lançou então foi a primeira revista foi lançada exatamente no ano de 1858 no mês de agosto dessa revista revela como é a vida em Júpiter descreve e vejamos em detalhes e a gente fica deslumbrado de ver as minuzas que ali estão mas qual foi o processo que pôde fazer essa revelação ali entra o fenômeno mediúnico através da mediunidade isto é do domínio da ciência espírita o espírito tem essa possibilidade de se projetar a outros orbes não é fácil não é comum então exige que haja realmente essa possibilidade essa capacidade de assim fazer inclusive existe o desenho na perna de Nankin da fachada da moradia de Mozart Mozart residindo morando em Júpiter muito interessante para nós então quem desejar é só procurar na Revista Espírita do ano de 1858 no mês de agosto então para nós poder ter isto realmente como uma realidade voltamos a tanger da questão essencial o que é o ponto fundamental para que toda essa informação que nós hoje temos acesso através da doutrina espírita e num desdobramento da bibliografia ampla através da mediunidade de Francisco Canto Xavier e outros médiuns ou de cientistas que não foi através da mediunidade mas suas pesquisas como os livros de Léon Denis de Aleixão da Ksakoff Camilo Framarion então são obras clássicas da literatura espírita tem esse peso tem esse valor então há necessidade de nós firmarmos o que? a confiança a certeza a convicção da nossa mortalidade porque senão não há como acertar isso como uma realidade porque nós temos ter reuniões das hipóteses das dúvidas e aí a proposta dele vamos enfatizar mais uma vez na questão 919 se o perguntar eles nos dizem lá sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro pois é exatamente esta dúvida que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura com este objetivo primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes as mesas girantes e que agora vos damos as instruções precisas que vos achais incumbidos de espalhar instruções precisas eles deram onde? no livro dos espíritos e viram 1019 questões sem contar as sub-perguntas em algumas instalações são 1018 para convergir para o ponto essencial desenvolver a nossa convicção e por que isto é essencial? porque isto é essencial nós vamos ver no evangelho segundo espiritismo capítulo 2 no item 5 ponto de vista ali quando Allan Kardec fala o seu ponto de vista ele diz a mínima dúvida que nós tivermos acerca da vida futura faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na terra então para que nós possamos para que nós tenhamos essa condição de nos projetarmos no processo evolutivo pleno com devotamento dedicação temos que eliminar a mínima dúvida eliminar a mínima dúvida dos ensinamentos de Jesus que nos diz vós sois deuses tudo que eu faço vós também podeis fazer e muito mais porém para que nós possamos fazer ele diz brilha a vossa luz só depende disso e para brilhar a nossa luz depende de que? o desenvolvimento da nossa potencialidade interior e essa potencialidade vai desenvolver se não tivermos mais dúvida incertezas inseguranças então temos o infinito pela frente e múltiplas existências planetárias e poderemos reduzir essas múltiplas existências se formos aproveitando ao máximo as oportunidades de crescimento de evolução que a vida nos oferece a vida corporal nos oferece então também é Jesus quem nos diz que nós não sairemos daqui enquanto não houvermos acertado o último sentiu o último iota por que? semeamos então voltamos para colher a semeadura a justiça humana é cega mas a divina não a divina não por que? o tribunal que nos aponta os erros não é Deus é a nossa consciência e essa consciência nos indicar onde estão os nossos desequilíbrios nos leva exatamente a decidir voltar o mais breve possível a existência material para continuar a nossa evolução o nosso progresso que a vida material é a escola e a vida espiritual nós retornamos para lá como se estivéssemos de férias do ano letivo e aí seremos espíritos errantes em erraticidade aguardando uma nova existência e poderá ser aqui na terra poderá ser outro orbe equivalente a este então que nós possamos refletir profundamente nos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece no desdobramento das obras desses que vieram corroborar os ensinamentos do consolador prometido trazido pelo nosso codificador Allan Kardec então lembramos neste mês que estamos de agosto desde que foi considerado o Allan Kardec ou Kardec brasileiro é o mês dedicado a Adolfo Miserra de Menezes Cavalcante ele foi um exemplo de ser humano humanizado em todos os sentidos um verdadeiro discípulo de Jesus ele com esforço se formou em medicina com lutas dificuldades formou-se em medicina mas envolveu a sua capacidade também administrativa foi um empresário também essa medicina que ele conseguiu ele fez concurso para a vida militar tornou-se um militar e depois entrou para a política também esteve no campo político dando em todos os setores a demonstração da honradez da justiça agindo sempre com a verdade procurando desenvolver as potencialidades da alma tornando-se realmente uma referência para a humanidade não só para os espíritas para a humanidade para todos nós quando ele então se decide pela doutrina espírita ele o declara publicamente que a partir daquele momento ele tornava-se espírita e ao tornar-se espírita também ele declara que ao ler o livro dos espíritos não encontrou nenhuma novidade ele se surpreendeu porque nunca havia lido esse livro antes e por que que não tinha novidade muito simples porque é um espírito que veio com a missão de propiciar em nossa terra o desdobramento da doutrina espírita do espiritismo um verdadeiro missionário preparado no mundo espiritual então ele já conhecia tudo que está no mundo dos espíritos lá do mundo espiritual e apenas aqui ele foi recapitulando recordando esses ensinamentos então quando nós referimos Adolfo Bezerra de Menezes foi um exemplo para todos os espíritas e para a humanidade não só no sentido da cultura da doutrina espírita mas também o amor emanado do nosso mestre Jesus ele demonstrou as duas asas que impulsou na evolução e progresso de toda a alma humana uma é a asa da sabedoria a outra é a asa do amor com as duas asas equilibradas a ave levanta o voo na senda evolutiva do progresso da evolução do aperfeiçoamento concluindo as nossas reflexões vamos nos lembrar que é tempo de perguntarmos Jesus nos ama não ama nós não temos a mínima dúvida ele deu a demonstração de amor doando-se em vida e doando-se em holocausto para demonstrar a imortalidade da alma e qual era a realeza dele e as muitas moradas que a casa do pai nos aguarda em função da nossa evolução do nosso progresso do nosso aperfeiçoamento então não resta a mínima dúvida de que ele nos ama a todos e sem privilégio de igual maneira porém a pergunta é o nosso turno e nós o amamos? se somos cristãos devemos dar provas de amor e como é que a gente vai dar prova se ama Jesus? é óbvio que cada um poderia dizer assim não, eu o amo mas eu o amo segundo a minha capacidade segundo a minha visão segundo a minha abordagem ao meu modo olha, então se armarmos a Jesus ao nosso modo e nós vamos aí esperar que ele se apequene até nós ao invés ao invés de nós procurarmos crescer até ele progredindo e ele então deixa o referencial como poderíamos saber se o amamos e até que ponto ele simplesmente nos diz aquele que me ama segue os meus ensinamentos então nós estamos nos esforçando por seguir os ensinamentos de Jesus se não é tempo de pensarmos para que não venhamos ser colhidos com surpresas a semelhança do mal rico que estejamos no seio do pai Abraão ou seja que estejamos em função das nossas próprias conquistas a partir do desenvolvimento das potencialidades da alma então é assim que ele continua sendo nosso amigo incondicional de todas as horas vinde a mim vós que está descansado de aflitos que eu vos aliviarei aprenderei em mim que sobrando de coração leve meu fardo suave meu jugo ele nos diz a minha paz vos dou a minha paz vos deixo não vou na dor comum andar que a paz nosso mestre Jesus que nos envolve nesse instante continue nos envolvendo em nossos corações hoje agora e sempre que a paz é que a paz é que a paz